Pato do Terror Fim e Mistério Hoje, dez e meia da noite Há aqueles que acreditam que o mal existe no mundo de acordo com o plano Que é o produto de um desejo infinito de riqueza, poder e domínio de uma família Através de um pacto com o mal E houve juízes que se ergueram contra eles em cada época Devotados na destruição dos descendentes dessa família E ao poder do pacto Pato do Terror Pato do Terror A posta, é o trato proibido Uma distribuição Fox Filme no Brasil Versão Brasileira, Herbert Richards Parabéns pra você Claire com a sua irmã Eric, atrás de Claire E... Stephanie, ao lado de suas irmãs Não, do outro lado, perto de seu tio Victor É isso aí, gente Prontos? Um momento, o que foi? Oh, querido, vamos tirar logo esta foto Não, senhora Angélica Não, senhora Angélica Prédio, você gosta de gatos? Eu gosto Eu tenho um punhado deles no meu barco Eu não sabia que tinha um barco, onde está? Salsalito Nossa, me disseram que lá é um barato Ah, você nem imagina Aquilo lá é uma festa contínua Angélica Com licença, senhora Ah, Angélica Acho que devia participar da festa Tenho certeza que Fred tem mais o que fazer Ah, papai, tá legal aqui Eu sei, mas vamos tirar as fotos e cortar o bolo Vamos Atenção, pessoal Todo mundo pronto? Vamos, David Venha pra cá Sorriam Ótimo, beleza Quero que você tenha alguma coisa Bem, David agora faz parte da família Como se sente? Como num sonho, Claire Só faz cinco anos que estou no banco E de repente eu estou aqui Como assessor pessoal do fundador do banco Victor gosta muito de você E eu também Com licença Ah Eu devia ter incluído você na foto Não, não, não Não gostaria de aparecer na foto Não sou muito fotogênico Como teve tanta sorte assim? Dana, eu não me canso de me maravilhar com a sua beleza É melhor ter cuidado com esse homem Obrigada, Heinrich 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 era na Alemanha Heinrich na Argentina Ah, como o filho teria apreciado isto Heinrich Bosch Ah, 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 ah A lancha vem se aproximando pela popa, senhora. Livre-se dele. Por que, tio Victor? São apenas esquiadores. Estão se divertindo mais do que nós. Vocês aí da lancha, por favor, fiquem longe deste iate. Por favor. Que é que está aqui? Longe deste iate. Este é o último aviso. Fiquem longe deste iate. Fiquem longe deste iate. Fiquem longe deste iate. Este é o último aviso. Fiquem longe deste iate. Angélica. Ela está bem. Está comigo. Vamos. Vamos. Todos vocês lá para baixo. Como você entrou no barco? Está perdendo tempo. Zacaria o mandou. Ele é um juiz. Espere! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SU has sob purple A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LETimos Somos apenas amigos. Bom dia. Bom dia. Que roupa é essa? Não vai trabalhar? Não. Decidi ficar em casa com a minha filha hoje. Talvez andemos a cavalo. E o que acha disso? Acho ótimo. Onde? Aqui mesmo, é claro. Eu tenho uma ideia melhor. Por que não pegamos os cavalos e vamos para a praia? Isso, eu vou com você. Minha querida. Sabe que não podemos fazer isso? Não é? O que é? Deixa ela ir. A gente dá uma saída e volta logo. Ela vai ver gente da idade dela. Querida, se é isso que quer, traz uns amigos para cá. Ótimo. Quem? Eu não tenho amigos. Eu vou te levar até Salsalito hoje. Salsalito? Stefan, sabe que isso é impossível. Por quê? Todo mundo vai. Por que eu não posso ser como os outros? Mas, querida. Vamos, deixa ela ir. Eu lamento, Angélica. Hoje não. Ainda é cedo para você. E quando? Amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Mamãe, eu me sinto como uma prisioneira aqui. Angélica? Sabe o que está fazendo, não é? Estamos fazendo o melhor que podemos. O que espera que façamos? Deixa ela relaxar. Deixa-me levá-la para Salsalito. Não. Então, que tal o bezerro de ouro? Você já conhece. Primeiro, não quero ela nesse lugar. Segundo, se por acaso Victor descobrir... Ele não vai descobrir. Por que vocês dois estão tão preocupados, hein? Eu não sei, Stefano. Apenas algumas horinhas. Hã? Se não confiam em mim, podem vir juntos. Podem ficar de olho nela e jantar. Então, Claire. Dê uma folga para a menina. Meu querido, acho que vamos ter um problema com a minha irmã. Como assim? Quando chegar a hora de iniciá-la no pacto, Claire não vai abrir mão dela. Ela não pode fazer nada quanto a isso. Está predestinado. Quando a Angélica fizer 21 anos, será a hora. Ela só tem 18 anos. Ainda faltam 3 anos. Nós não podemos fazer nada. 21 anos é a idade tradicional da iniciação. Mas é apenas uma tradição. Ela pode ter qualquer idade mesmo sem receber o poder. Tem sido 21 desde os tempos antigos por causa da responsabilidade de possuir esse poder. Mas se a iniciássemos agora, nós poderíamos orientá-la. Não poderíamos? Então, o problema é todo esse. O controle de Angélica. Não. Trata-se da preservação da família. Claire é imprevisível e sabemos disso. Eu sei que poderia controlar a Angélica melhor. Todo o destino desta família repousa sobre o poder do pacto. Você mesmo não tem poder nenhum. Somente o controle sobre quem o tem. E essa será a Angélica. E se você a perder, você perde tudo. Se eu for mudar a tradição, tem que haver uma razão muito boa. Eu tenho certeza que haverá. O que é que há com você? Passou a noite preocupado? Nada. Vamos, pode me contar. Não, eu não quero passar os meus problemas pra você. Mas eu me importo. Os seus problemas são os meus problemas. O que é? O seu chefe, Dave Whitman. O que é que há com ele? Eu espero não ter cometido o engano. Pensei que ele era o homem certo. Mas está fazendo muitas perguntas. Pra essa gente, esse é o beijo da morte. Acho que está interpretando mal as coisas. Não. Dave viu como o dinheiro do banco é usado. Eu tenho medo dele descobrir alguma coisa e estragar tudo. Eu o coloquei lá. Se os nobres caírem em cima dele, vão cair em cima de mim também. Talvez eu possa ajudar. Como? Ficando de olho nele por você. Eu estava ficando lá. Ficando de olho nele por você. Eu sonhei de novo. Eu senti o calor. O sol e o o ovo. E você tocou minha cabeça. Você estava em um deserto. E eu tive um sonho. Eu fui derrubada. Você e eu estão em um grande medo. Onde eu pensei que a chuva nunca ia cair. David, que surpresa. Eu não sabia que você estava aqui. Nós temos uma mesa. Vem ficar com a gente. Não, não, não. Eu não quero ser inconveniente. Deixa de bobagem. É um prazer tê-lo conosco. Venha, eu insisto. Obrigado. Não importa, porque nada é bom para sempre. Porque nada é bom para sempre. Olhem quem eu encontrei aqui. Oh, David. David, que surpresa. Gente. Nós já jantamos. Quer pedir alguma coisa? Não, não. Obrigado. Judy, traz mais um aqui. É mesmo uma surpresa? O que faz aqui? Eu sempre ouvi falar muito nesse lugar, mas nunca estive aqui. Então achei que já era hora de ver o homem mais famoso do banco. Pensei que você f... Já é tarde, filha. Obrigada a todas. Eu me diverti bastante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, acho que a festa acabou. Não, eu acho que está só começando. Agora me dá licença. Eu tenho que telefonar. Boa noite. Eu estou no open. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Secaist Nahshiii. O que é que você pensa que é? É melhor tirar as mãos de cima de mim. Se quer continuar com elas. Olha, ela é valente. Angélica, vá para o seu quarto. Mas, vovó... Eu disse para ir para o seu quarto. Espere, eu posso explicar. Isso não vai ser necessário. Já resolvi antecipar a iniciação de Angélica. Não, não pode. Por quê? Por que de repente? Porque não posso mais confiar em vocês. Por favor, ela é só uma criança. É que sem o poder do pacto, Angélica é vulnerável. Victor, ela precisava sair. Só foi essa vez e estávamos com ela. Por favor. Já foi decidido. No próximo equinócio, traremos Angélica para o pacto. Dana está por trás disso. Não está... Eu preciso dessas contas para amanhã. Onde foi que você se meteu? Que conversa é essa? Quem são essas pessoas para quem estamos trabalhando? Claro, o que há? Você não nasceu ontem. E não nasci mesmo. Por isso é que eu quero algumas respostas. Agora. Tá legal. O que quer saber? Quem são os nobles? São os mais poderosos banqueiros do país. Ora, Stuart, você sabe o que eu quero dizer. Tá preocupado com o empréstimo dos Bosch? Eles fazem muitos empréstimos como esse. Pra quê? Drogas, armas, revolução? David, é assim que o mundo funciona. Tudo se reduz ao poder. É. Eu só queria saber que espécie de poder é esse. Ontem à noite eu estava no bezerro de ouro. E eu vi um homem se queimando. Dana fez isso. E ela nem sequer tocou nele. Que isso, David? Eu estou lhe dizendo o que eu vi. Olha, o cara deve ter acendido o isqueiro e você não viu quando isso aconteceu. Não, não. Eu não me enganei. Eu vi. David, o que você está fazendo comigo? Se não gosta do emprego, então largue. Mas, por favor, não estrague as coisas. Não me importa o que ele disse. Angélica nunca fará parte do pacto. Clara, isso já está decidido. O que você espera que eu faça agora? Eu espero que você nos tire daqui. Você sabe que isso está fora de questão. Por quê? Assim que sairmos daqui, seremos alvos. Somos alvos de qualquer jeito. Temos que sair daqui. E ir para onde? Para onde possamos viver como pessoas normais. É. Nunca nos acharão. Angélica nunca vai precisar saber quem ela é. Olha, se fôssemos só nós três, seria diferente. Mas não é. É a família. Angélica. É o futuro da aliança. Ela não pode mudar o que ela é assim como não podemos. Nós somos. Nosso destino está predeterminado. Eu já me decidi, Eric. Se você não nos tirar daqui, eu mesma darei um jeito. O que é que foi? Eu ouvi a Claire conversando com o Eric. Victor, ela pretende deixar a família e levar Angélica. Eu não acredito. Ela não vai permitir que Angélica se torne um de nós. O Eric concordou com isso? Não. Então não temos problema. Eu acho que temos. Claire está assustada. Renata, sabe que toda vez que há problemas, Claire entra em pânico. Eric vai cuidar disso. Meu filho sabe como lidar com a esposa. Não desta vez. Acho que ela vai fazer isso com ou sem ele. Eu vou cuidar disso. É melhor fazer mais do que isso. Se quiser manter o pacto. Não me venha com sermões. Eu sou o chefe da família. E eu decido como fazer as coisas. Eu não sou uma empregada de vocês. Não me tratem como uma. Eu sou a guardiã do pacto. E como tal... Então proteja o pacto. E não se esqueça. Você não é um membro desta família. E não se esqueça. Eu sou a guardiã do pacto. 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 Soube que está procurando por mim. Quem é você? Zacaria. É só? É tudo o que precisa saber. Qual o seu interesse, meus nobres? Você viu alguma coisa, não foi? Sim, eu vi. Como soube? É por isso que está aqui, não é? Quem é você? Um juiz. Um juiz? Que espécie de juiz? Por volta do ano de 1500 a.C., passaram pelo desfiladeiro em Dúdicos. Eles conquistaram a Índia e tornaram-se sacerdotes. O poder que os conquistadores tinham vinha desta coisa que eles chamavam de pacto. O pacto? O que é isso? Um acordo com o mal. Depois da Índia, desapareceram da história, mas surgiram no ano 1000 a.C., em Israel. A influência deles foi contrabalançada por juízes bíblicos. Depois perderam-se na história, mas continuaram aparecendo através dos tempos onde quer que sejam a escondem-se na história, mas não sejam a escondem-se na história. Não deixe de ser interessante, David, que a palavra em sânscrito para estas pessoas é ariano. E o equivalente em nossa língua para esta palavra é nobre. E o que você tem a ver com tudo isso? Vamos andar. Eu faço parte de uma pequena ordem, David. Nós, os juízes, remontamos aos tempos bíblicos, quando os nobles fizeram o seu pacto com o mal. Nosso objetivo é destruí-los. Então, o homem Noyat era um juiz? Uhum. E por que tentou matar a Angélica e não o Victor? O poder do pacto passa de geração em geração através das mulheres. Mas Claire e Dana são irmãs gêmeas. Por isso, o poder está dividido entre elas. Mas eu vi Dana incendiar um mundo. Oh, sim. Cada uma das irmãs tem poderes limitados. Mas para manifestar o poder total do pacto, Dana e Claire têm que se unir e agir como uma só. Mas a moça, Angélica, ela é o monstro. Ela terá todo o poder quando atingir a maioridade e, consequentemente, for iniciada no pacto. Isso é impossível. Isso é uma loucura. Você viu? Por que está me dizendo isso? Você não é como o resto deles. Como é que sabe? Porque você está aqui. Boa tarde, senhora Noble. Gostaria de ver o senhor Whiteman. Sim. Senhor Whiteman, Claire Noble está aqui. Ah, mande ela entrar. A senhora pode entrar. Claire! Que surpresa agradável. David. Preciso da sua ajuda. O que? Eu tenho que tirar a Angélica daqui. O quanto antes. Por que? Eu não posso explicar. Há muita coisa sobre a família que você não sabe. David. Você tem que me ajudar. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar. Por favor. Por favor. Eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. Ninguém. Por onde você andou? Já faz uma semana que desapareceu. É, eu sei, Benzinho. Andei ocupado. Ocupado demais para ligar? Tem razão. Me desculpe. Não vai acontecer mais. Eu tenho uma coisa para você. E o que é? Ainda vamos para a Tarrou? Claro, eu te prometi, não foi? Eu acho que você vai gostar disso. Passagens de avião? Para quem? Claire Noble. Ela vai deixar a família. O que? Na semana passada, Claire veio pedir ajuda a David. Ele comprou as passagens para ela. Ah, meu Deus. Se o velho souber disso, nós dois estamos mortos. Talvez não seja assim tão mal. Está brincando. É um desastre. Mas Stuart, espere. Você tem essa informação. Não há uma maneira de você usá-la em seu benefício? Usar em meu benefício? Oi, mãe. Oi, querida. O sol está ótimo hoje, né? Tom, me deixe me ajudá-la. Obrigada. Está bom? Está sim, obrigada. Angélica, estive pensando sobre o que você falou. Sobre o quê? Sobre andar com jovens da sua idade. Ah. Você tem toda a razão. Precisa da companhia de jovens da sua idade. Eu ia adorar isso, mas... Eu quero que você aproveite bem a vida. Faça muitas amigas. E seja feliz. Mãe, como é que eu vou conhecer alguém? Nem é escola eu vou? Eu estudo em casa. Mas não vai precisar mais. Como assim? Tomei providências para deixarmos a família. O quê? Está falando sério? Sim. Mas o vovô Victor jamais vai permitir. Nós não vamos contar para ele. Não vamos contar para ninguém. Eu gostaria que você voltasse hoje à noite. Eu tenho certeza que sim. Eu sou só uma diversão para você, não é? Você não liga a mínima para mim, não é? Para de se queixar. Conheço muitos homens que adorariam estar no seu lugar. Eu tenho que voltar para o trabalho. Ah, peraí. Eu tenho uma coisa para você. O que é isso? Sua irmã vai deixar a família. Três passagens? Por que não levou isso para Victor? Porque eu cometi um grande erro com o David. Ele armou tudo para a Clara e não quero cair junto com ele. Ah, você quer que eu acerte tudo por você? Exatamente. Está legal. Eu vou providenciar. E as passagens? E as passagens? David, você não sabe o quanto isso significa. Você é um bom amigo. Agora é melhor ligar para a Angélica. David, está? Hoje ele não volta mais. Droga, preciso da assinatura dele neste documento. Ele acabou de sair. Talvez ainda o pegue lá embaixo na garagem. Alô? Angélica, está pronta? Então vamos mesmo? Sim. Me encontre no aeroporto. Está bem, tchau. Ela já vem pra cá. O que está acontecendo? Eu vou embora, Eric. Mas que conversa é essa? Eu vou tirar Angélica daqui antes que seja tarde demais. Eu não acredito que esteja fazendo isso. Você armou isso? Não, fui eu. David somente ajudou. Queria que você nos levasse, mas você não quis. Mas eu não podia. Não compreende, é muito perigoso. Como pode fazer isso? Claire, onde você for, será caçada. Que chances acha que tem? Que seja uma em um milhão, eu tenho que arriscar. Tenho que dar a Angélica a chance de viver uma vida normal, Eric. Eu te amo, eu te amo muito. Tudo o que eu quero é ter você e Angélica ao meu lado. Eu mandei o David comprar três passagens. Esperando que você mude de ideia e venha conosco. Você tem que decidir agora, Eric. Ou você escolhe a família, ou nós. Eu me douce. Vou em um milhão. Eu me douce. O que é isso? Atenção, voo 207, procedente de Londres, desembarcando no portão 11. O voo 207 desembarcando no portão 11. Todos os passageiros do voo 147 podem preparar-se para o embarque. Passageiros para o voo 147, atenção para a última chamada. Eric, onde ela está? Eu não sei. Ela não está na frente, nem no balcão. Não consigo achar. Só temos 10 minutos, Eric. Clara, já procurei em toda parte. Chame-a pelo autofalante. Não, você quer que todo mundo saiba? Eric, estou com medo. Tem algo errado. Depressa, por favor. Eu não quero perder o avião. Está bem. O voo 216 vai partir. A única explicação possível é que talvez o táxi tenha errado o caminho, mas eu não sei. O voo 216 vai partir. andando. Papai! Papai! Suat, foi uma verdadeira maravilha. Você me proporcionou horas inesquecíveis. Não precisa ficar só nos fins de semana. Será que tem alguma comida aqui? Suat. Está, vai usando isso para a gente. Como você é romântico. A polícia de São Francisco ainda não tem suspeitos ou pistas do brutal assassinato de Eric Noble, filho do magnata dos bancos, Victor Noble. Stuart, do que você está falando? O ilustre executivo foi baleado por uma mulher desconhecida no aeroporto de São Francisco. Por enquanto, a polícia só descobriu que a assassina não era funcionária de nenhuma companhia aérea e que... Meu Deus, Stuart, não é que eles foram mesmo ao aeroporto? Eu lhe dei aquela informação. Você me disse que contou a Dani. Eu contei. Ela me disse que passaria pro Victor. Eu pensei que iam detê-los. Ela não contou pra ele. E agora, nós entregamos Eric Noble, nosso irmão, filho e marido, as chamas do abismo, de acordo com as disposições do pacto do qual todos nós viemos e para o qual todos voltaremos. Amém! 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 Amém. Amém. Clare, olhe para mim. Olhe para mim. Acha que é isso que eu queria, Victor? Não me importa. Foi o que você causou. Eu só queria o melhor para a minha família. Esta é a sua família, Clare. Quando é que vai meter isso na sua cabeça? Clare, querida, nós todos a amamos. Mas isto foi uma coisa muito perigosa e boba. Você colocou nossas vidas em perigo. Você não tinha a menor chance. Passagens, reservas, táxis. Muitas coisas podiam sair erradas. Isto exigia um planejamento cuidadoso. Você não deve ter feito isso sozinha. Ou será que fez? Espere um momento. O que você quis dizer? Que... Houve um planejamento bem cuidadoso. Eu não sei o que quer dizer. Ela quer dizer que você teve ajuda. Não. Eu sou a responsável. Eu. Sim, sabemos disso, Clare. Você, mas quem? Quem foi? Clare não compreende que a pessoa que a ajudou entregou você aos juízes. Não, eu não acredito nisso. Então deve ser outra pessoa. Eu quero o nome. Eu paguei por ele. Me custou a vida do meu filho. Eu não posso. Lealdade, Clare. É admirável. Eu? Todos nós respeitamos isso em você. Não quando é mal dirigida. Sua única lealdade devia ser para com sua filha. Angélica precisa de nós agora. Mais do que nunca. O Esteban tem razão, Clare. Você tem que nos dizer. Não. Dê-me o nome. Deve dizer, Clare. Eu não posso. Pode sim. Você tem. O nome. Parem. Agora. David Whitman. David. Eu confiava nele. Eu acreditava nele. Eu vou cuidar disto do meu jeito. Ninguém conte nada para ele. Eu quero descobrir até onde... Vem. E então, Stuart. Eu estou aqui. O que você quer? Quero falar sobre minha viagem à Tahoe. Stuart. É uma hora da madrugada. Eu sei. Eu estava curtindo um fim de semana maravilhoso. Sem telefone. Sem clientes. Completamente desligado. Aí, eu liguei a TV. E... O que foi que eu vi? Eric Noble espalhado no chão do aeroporto. Me perguntei como podia ter sido. Aí, eu me lembrei. Eu lhe dei a informação que eles iam embora. Ia dar-lá ao Victor para poder detê-los. E você não deu. Foi você, Dana. Quem armou tudo. Quem você pensa que é? Eu sou o homem que sabe. Neste para entretenimento. Por quê? Tentei verá. O dia se sentiu. É tudo bem, também. Acertei no fruto-dia. Fui. Ou oi? Eu não estou sozinho, eu contei para outra pessoa. Quem? Me matar não vai adiantar. 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 Meu Deus. Você tem o poder. E pode controlá-lo. Está bem, você já sabe. O que você quer? Eu quero fazer parte. Eu quero saber de onde vem e saber como funciona. É isso mesmo que você quer? É o que eu quero. E você vai mostrá-lo a mim. Sim, Miss George. Isso eu posso prometê-lo. Você vai ver o poder. David. O que é que hoje? Eu vou largar. Largar? Que conversa é essa? O banco, os nobles e tudo mais. E se for esperto vai fazer o mesmo. Olha aqui. Ouça, David. É claro que fazem negócios escusos. Mas todo mundo faz isso. Mas não é disso que estou falando. Olha. Estas pessoas não são o que parecem. Ah, e o que são? São maus. O banco é apenas uma fachada para alguma coisa sinistra. E o que é? O próprio poder do inferno. Que isso, David. Pare com isso. Estou. Você é meu amigo. Saia dessa agora enquanto pode. David, eu não posso sair agora. A sorte está do meu lado. Ganhei a confiança do velho e tenho dano em minhas mãos. Eu vou acabar ficando com o negócio todo. Stuart, você não compreende? É, eu compreendo sim. Só que eu estou subindo. Eu estou indo para o topo. David. Vai dar tudo certo. O que você gosta? Ah, essa não. O que você gosta? Sim, o que eu desejo? Com licença. Ah, está de visita ou procurando diversão? Eu prefiro qualidade, não quantidade. Dispensa as garotas. Isso não vai demorar, meninas. Vem cá. Eu preciso da sua ajuda. Outra vez? Achei isto aqui no apartamento de Stuart. David Whiteman não é o traidor. O quê? David comprou as passagens. Sim, ele estava ajudando Claire só isso. Stuart tramou o assassinato. Eu não estou entendendo. Como ele soube que iam partir ou que estariam no aeroporto? A primeira página. Leia. Stuart, aqui está o itinerário e cópias das passagens da mesa de... Katia Resnick. Quem é Katia Resnick? É a secretária de David. Ela deu a informação para Stuart. O que você quer de mim? Eu quero que você dê isso a Victor. É claro. Não ficaria bem para você, já que dormiu com Stuart, não é? Está bem, eu faço. Você fica me devendo dois. Não, não é? Dona. Eu achei o traidor. É Stuart Hall. Eu quero que vá até sua irmã e preparem um pacto. Não. Não, eu não farei isso. Não mancharei de novo minhas mãos com sangue. Claire. Sei como se sente. Gostaria que houvesse outro jeito. Eu faria sozinha se pudesse. Mas não pode. Você não pode fazer tanto mal assim sozinha. Não. O pacto precisa de nós duas. Então o problema é seu. Claire. Stuart é um juiz. Ele é responsável pela morte de Eric e pelo ataque a Angélica. Matá-lo não trará Eric de volta. Não. Mas vai eliminar um espião. Agora venha comigo e complete o pacto. Nunca. Escute aqui. Talvez você pense que é melhor do que nós. Mas é uma de nós, quer goste ou não. Fique sabendo, Claire. Ou você faz o que tem que ser feito, ou vai ser muito pior. Nós vamos iniciar Angélica e ela o fará. Você aí, venha cá. Que que tá havendo com esse negócio, hein? Nada, Sr. Hall. Então faça alguma coisa. Dana Noble está me esperando. Eu vou falar pra ela que o senhor está aqui. Vai falar que eu estou aqui? O que que há, hein? Aqui é Duval. O Sr. Hall está aqui. Sim. Eu lhe direi. Ela não pode vê-lo agora. Eu não acredito nisso. Agora, não. Minha, Sr. Halla só vai ser uma das canadas porcede para mim. Não, não. Quem é um poder vai poder acontecer com uma das canadas por mim. Vamos... Vamos. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Já viu bastante agora, não viu? O que quer que eu faça? Fique o mais próximo possível deles, David. Seja os meus olhos e ouvidos. Nós faremos o resto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL